Meu coração é teu, foi um grande sucesso nas tardes do SBT. A novela que marcou índices entre 7 e 8.2º e BOP, conquistou de vez o público nas tardes. Protagonizada por Silvia Navarro e Jorge Salinas, a trama mistura romance, comédia e muitas aventuras. A novela é produzida por Juan Osório, que já teve novelas como Salomé e Meu Pecado exibidas no SBT. O Fat Louie como sempre traz curiosidades sobre esse sucesso, mas antes não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Sem mais delongas vamos ao vídeo. Foi exibida no México de 2014 até 2015, se tornando um fenômeno por lá. No Brasil, a novela seria exibida ainda 2015, tendo sua dublagem finalizada naquele ano, mas somente em 2016 o SBT resolveu exibir. É remake da série espanhola Ana e Lociete, e já teve adaptações em outros países, como Itália, Portugal e Chile. No Brasil, a novela ganharia um remake pelo SBT, mas a emissora optou por exibir sua versão mexicana. Virou musical no teatro. O sucesso nas telinhas foi tanto que a novela foi para o teatro, e a turnê do musical durou um ano. Silvia Navarro engravidou na reta final da novela. Nas últimas semanas dá para notar a barriga da atriz. Ana e Diego chegaram a ter uma torcida maior. Diego, personagem de Pablo Monteiro durante uma boa parte da novela, teve a preferência do público para ficar com Ana. Silvia Navarro e Jorge Salinas já haviam trabalhado juntos no filme Lábios Rojos, que pode ser encontrado na internet. Maitê Terroni foi uma das opções para viver Ana. A atriz na época deu preferência para a gata. Mairin Villanueva, que faz a Isabela, e Fabiola Campomanes, que faz Jennifer, fizeram testes para o papel, sendo que Silvia levou a melhor. Fernando Colunga também foi uma das opções para Fernando. Outro ator cogitado foi David Zepeda. Sucesso internacional. A trama foi vendida para mais de 50 países. Finais polêmicos para a internet. No final alternativo, divulgado na internet, a vilã Isabela mata todo mundo na mansão, invadindo a festa. Final semelhante ao da versão original, onde os protagonistas morrem no final. Mas não se preocupem, o final oficial é lindo. Antes de ir caso você tenha chegado até aqui, deixa o like e se inscreve no canal caso não seja inscrito e comenta aí se você assistiu, se tem vontade de rever este sucesso. Até a próxima!